Bem vindos nerdinhos, teto dos fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports E nós temos uma novidade assustadora Tem Dead Silence infinito no jogo Deadly Silence, o silêncio mortal, um dos itens mais absurdos que a gente tem no Warzone Considerado por muitos roubado, sendo banido de torneios Ele está dentro do jogo de uma forma bastante não antecipada Olha só, temos a arma Sai, que é uma adaga, que entrou aí com a Season 5 Você pode desbloquear através do evento E quando você está com ela puxada, os seus passos não podem ser ouvidos Vários jogadores já reportaram que morreram para um inimigo E na Kill Cam puderam observar que o adversário estava atrás deles com a Sai O tempo inteiro eles não escutaram absolutamente nada Aqui temos um vídeo retirado do Reddit, onde um streamer mostra esse fenômeno Tudo indica que é um bug, porque quando você dá o slide tem o barulho do slide Quando você pula tem o barulho do pulo Mas os passos não estão lá Completamente silencioso Completamente silencioso Né? Agora COD? Bugado? Eu jogo COD Warzone desde o beta e nunca vi um bug Nunca vi um bug no jogo Não, se vocês forem nos comentários e falarem que é bug Fala sério, né? Brinks Então é isso, basta saber quanto que a Activision vai consertar isso Porque é um negócio que nunca em nenhuma arma corpo a corpo tivemos esse tipo de Será que a Sai é intencionalmente feita para ser desse jeito? Porque assim, no jogo de tiro é um grande desafio você colar corpo a corpo, né? E as armas corpo a corpo, elas não são grandemente utilizadas Agora, Deadly Silence infinito O que vocês acham? Deixem aí nos comentários Deixe o seu like, compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias em twitch.tv Barra joga como ogro Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok Um beijo ogro Nosso conteúdo é diferente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho